Sabe de mim, eu não estou certo, olha aqui, não sei que é esse mais, sabe de mim, 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 sabe de mim Me ame como eu te amei Dá beijinho, dá beijinho Eu juro que você é tudo pra mim Sei que errei demais Dá beijinho, dá beijinho Dá beijinho, dá beijinho Dá beijinho, dá beijinho Te amar como eu te amei Ninguém vai te amar Eu te direi Mas sempre vou te amar Me amei como eu te amei Dá beijinho, dá beijinho Eu juro que você é tudo pra mim Sei que errei demais Dá beijinho Dá beijinho, dá beijinho Dá beijinho, dá beijinho Dá beijinho, dá beijinho Dá beijinho, dá beijinho 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 Don te amar, dag pra mim Dá beijinho A CIDADE NO BRASIL